E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez no outro vídeo do site controlautomaticoeducacion.com Meu nome é Sérgio Castanho e no vídeo do dia de hoje a gente vai aprender como utilizar o teorema de valor inicial Este vídeo aqui é a versão em português do meu vídeo em espanhol Eu sei que eu tenho sotaque, mas vamos tentar entender como é que funciona este interessante teorema para o análise de sistemas dinâmicos Assim que comecemos Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica Então como já falei, vamos ver como é que funciona o teorema de valor inicial Quando a gente está analisando um sistema dinâmico, a gente sabe que nós vamos ter uma resposta do nosso sistema Que esse sistema vai começar numa condição inicial, que no caso é o valor inicial E que essa condição inicial a gente pode achar ela Utilizando este teorema que a gente está vendo no vídeo do dia de hoje Ele então vai ter também um transitório Que enquanto ela se movimenta Que a variável está se movimentando até chegar no valor estacionário Que é o valor final Que esse valor aqui a gente também pode achar com o teorema de valor final Que a gente já viu no outro vídeo Lembremos aqui que geralmente os teoremas de valor inicial e valor final Só podem ser utilizados em sistemas estáveis Quando a gente perturba os sistemas com sinais estáveis Tipo, como por exemplo, quando a gente perturba com um degrau unitário Vamos ver então como nós podemos calcular o valor inicial deste sistema Condição onde ele começa Aqui então a gente vai analisar que o nosso sistema Sua condição inicial vai estar no tempo igual a 0 E se a gente quiser analisar no domínio da plaza Simplesmente é quando a nossa variável complexa S Tende para infinito Que é quando tem as maiores mudanças, as maiores derivadas Aqui no domínio complexo S A gente pode fazer analogia no domínio da frequência Porque a gente, quando analisa os transitórios de um sistema Esses transitórios vão aparecer em alta frequência Por isso que a gente fala que o teorema de valor final A gente pode analisar ele Quando esse vai para infinito Para entender então o teorema de valor inicial Vamos tomar a transformada de Laplace Da derivada de nossa variável No caso então temos a derivada de f de t Que é a nossa variável E a gente está obtendo a transformada de Laplace Dessa nossa função Só que a gente sabe que essa derivada aqui A gente também pode representar como a f' de t Qualquer das duas representações é a mesma coisa Se nós usarmos a definição da transformada de Laplace Que a gente pode achar em qualquer livro de cálculo A gente vai ver que a transformada de Laplace Da derivada de uma função É só uma integral de 0 até infinito Da nossa função Que é f' de t Vezes e A menos s de t A gente já tinha visto que A transformada de Laplace De uma derivada de uma função É simplesmente o s Que é a derivada Vira esse s aqui Vezes a nossa função Agora com o domínio s Menos uma condição inicial Que é simplesmente sustituir aqui Na nossa função do tempo Substituir o tempo por 0 Se nós aplicarmos o limite Quando esse tende para infinito Dessa equação aqui Lembremos que quando esse vai para infinito Quer dizer que são as altas frequências E que ela está nos indicando A condição inicial Ou instante inicial Do nosso sistema Então aplicando o limite Quando esse vai para infinito Vamos ter essa equação aqui Vamos resolver Essa equação que a gente tem aqui Mas primeiro vamos analisar O termo da integral Se a gente analisar o termo da integral A gente está vendo que nós temos Um f' de t Num vídeo anterior A gente tinha visto Como resolver sistemas dinâmicos Utilizando a transformada de Laplace E nós sempre tínhamos resolvido Vários exercícios Onde essa função aqui Que é f' de t Nós chegávamos sempre Numa solução Que é uma solução De uma exponencial Isso quer dizer que esse f' de t Tem uma ordem exponencial Por quê? Porque quando a gente resolvia Utilizando a transformada de Laplace Por exemplo Quando a gente tinha polos reais Distintos Ou polos reais iguais Ou polos complexos conjugados Seja qual for A gente sempre tinha como resposta No tempo Uma exponencial Um E Elevado a alfa t Onde alfa Era o polo de nosso sistema Que ele Nos caracterizava O comportamento dinâmico Do nosso sistema Se você não lembra disso É bom que você veja um dos meus vídeos Onde eu explico sobre a transformada de Laplace Em sistemas dinâmicos Esse aí está no canal Em espanhol Ainda eu não fiz a versão em português Mas depois vou fazer Então a gente sabe que nós vamos ter A nossa f Que é de ordem exponencial E se nós derivamos aquela f Simplesmente vai ser E elevado a alfa t Agora sustituindo então O que Esse exponencial aqui A gente vai chegar Nessa representação aqui Simplesmente é E menos Que S menos alfa t Todo esse termo aqui Esse limite aqui Tudo vai tender Para zero Porque A gente está vendo aqui Que o nosso S É maior que o alfa Ou que o nosso polo Porque a gente está vendo Que o S Tende para infinito Então Obviamente O nosso S É maior do que o nosso alfa E Aquela sustração De S Menos alfa Tudo esse valor Vai dar um número positivo Ou seja Um número maior que zero Porque o S Tende para infinito Então se tudo isso Dá um valor positivo Com esse menos aqui Então vai dar um valor Menos infinito Exponencial de menos infinito Ou seja Um valor que converge Para zero Então A gente assim Mostra que Toda essa integral aqui Vai para zero Beleza Com isso aqui A gente pode jogar Para fora A nossa condição inicial F de zero Porque se a gente Vê Que essa condição inicial Não depende do S Aqui no limite Por isso que a gente Pode jogar para fora E com isso A gente pode isolar A nossa condição inicial Para chegar no nosso Teorema de valor inicial Que é esse aqui A gente poderia representar O teorema de valor inicial No tempo Que é quando o tempo Vai para zero Da nossa função No tempo Ou Quando a gente Está trabalhando No domínio transformado De Laplace Simplesmente Quando S Vai para infinito De S Vezes F de S Beleza Galera Temos chegado então No teorema de valor inicial Vamos ver um exemplo Para entender Como aplicar aquele teorema Vamos supor Que Na nossa indústria Nós representamos O nosso processo Qualquer Com Essa função de transferência Aqui E que a gente Quer Determinar Qual é a condição inicial Desse processo industrial Representado por Essa função de transferência Quando a gente Aplica uma entrada Do tipo Degrau De magnitude 4 Então a gente Tem uma entrada O de S Que é um degrau De magnitude 4 Então a gente Representa no domínio Transformado Esse S Assim A gente sabe então Que a saída É o produto Entre G Vezes U E vamos aplicar O teorema De valor inicial Aplicando então Sustituindo O que Vale Y Então a gente Vai ter Toda a representação Aqui O nosso Degrau Vezes O nosso processo Cortamos aqui Esses dois carinhas E vamos resolver O limite Aqui para Resolver o limite A gente pega O fator Com maior expoente No caso O SA3 E divide Nos polinômios Do numerador E denominador Por aquele Maior Exponente Exponente Com isso então A gente Resolvendo Vai chegar Nessa representação Aqui E Vamos aplicar O limite Se a gente Vê Quando S Vai para Infinito Por exemplo Aqui O número Qualquer Dividido Um número Muito Grande Tipo Infinito Todo o termo Vai dar Zero Então Com isso A gente Vê Que Nós Chegamos Nessa Resposta Aqui 1 1 Menos Zero Mais Zero Mais Zero E no denominador A mesma coisa Com isso Com isso A nossa condição Inicial De nosso Sistema E 4 Então Quando Eu Perturbar Esse processo Industrial Representado Pela função De transferência G Com Esse Degrau Aqui A gente Vai Estar vendo Que o sistema Tem como condição Inicial 4 Aí ele Começa Evoluir Até se Estacionar A gente Também Poderia Aplicar O teorema De valor Final Que A gente Vai Ver Que Com Essa entrada Aqui Aplicando O teorema De valor Final A gente Vai Chegar Numa Condição Final Igual A 8 Aqui Então Temos A resposta De nosso Sistema Aqui Então A gente Está Vendo Que Realmente A condição Inicial Do sistema É 4 Ele Vai Ter uma Dinâmica Que Tem LDS Logo Solve Essa Dinâmica Aqui Por causa De um Zero De fase Não Mínima Aqui Ele Tem Um Um Comportamentos Estranhos Mas No Final Ele Se Estaciona Em 8 Como A gente Já Tinha Falado Então Vemos Como Que A gente Pode Usar O Teorema De Valor Inicial Para Determinar Qual É A Condição Inicial Onde Vai Arrancar O Nosso Sistema Isso É Todo Pelo Vídeo Do Dia De Hoje Se Você Gostou Não Esqueça De Se Inscrever No Canal Compartilhe Com Seus Automatico Educacion Punto Com Até Mais Galera